Então, o que vocês sabem sobre cinema iraniano? Hoje vamos falar sobre não apenas o maior cineasta iraniano de todos os tempos, como também um dos grandes nomes do mundo inteiro, hoje o saudoso Abbas Kearostami, nascido em 1940 e que nos deixou em 2016. Vamos falar um pouquinho mais sobre sua filmografia e por que o impacto de sua arte nos lega até hoje inúmeras influências em todas as regiões do planeta. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal AIK. Vem com a gente conferir. Estaremos hoje falando sobre um dos cineastas não só que mais ocupa um lugar especial no meu coração, como, acredito, também no de vocês. E para quem ainda não conhecesse, prepare-se, porque irá mudar a sua forma de ver cinema. Abbas Kearostami nasceu no Irã e se formou na Academia de Belas Artes do Teherã. E desde cedo fez filmes em curta-metragem no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento das Crianças, o que fazia com que seus primeiros filmes estivessem dentro de uma estética que hoje reconhecemos como a metáfora do cinema iraniano com crianças. Aquelas questões que falam sobre a sociedade, poder e política através de metáforas com jovens e infantes que trazem para nós todas as questões descortinadas que não costumamos admitir para nós mesmos. Desde 1970, ele trouxe o curta-metragem O Pão e o Beco. Seu primeiro filme, que ao analisar sob a luz da jornada do herói, é um perfeito roteiro que ensina e ao mesmo tempo inspira a arte para uma cultura tão pronunciada como a iraniana. Nós temos um jovem que atravessa com o pão sírio uma forma de viela e beco aonde o cão irá lhe impedir o caminho. Uma espécie de antagonista, mas como as ilusões realmente enganam, ele irá perceber que é um desafio da vida receber ajuda de outros personagens, como inclusive um homem mais velho, como um espelho do seu envelhecer e até fazer amizade com o próprio cão, percebendo que todos os obstáculos nada mais são do que superações com as quais nós amadurecemos. Depois disso, outros curtas como A Experiência e O Viajante em 73 e 74 já vão trazer outras características muito proeminentes de seu cinema, como, por exemplo, não só a meta-anguagem com o cinema, quando o menino de A Experiência senta de frente pro telão e nós somos o filme que está passando do outro lado da tela pra que ele reimagine e refabolha a sua vida, assim como em O Viajante, há um voto de confiança com o espectador, onde só nós sabemos que o menino está enganando seus clientes, tirando foto em troca de um dinheirinho pra viajar, mas cujos clientes jamais receberiam o resultado do produto. Essa forma lúdica de reimaginar a vida vai ter um longa-metragem muito marcante em sua carreira. Já em 1987, depois da Revolução do Irã, que vai fazer com que todas as formas de censura tivessem que ter mais criatividade no cinema para burlar a perseguição, trará uma criança com um destino muito simples, aparentemente, que seria ajudar o coleguinha a levar o seu caderno de estudo esquecido na escola e que ele não esquecesse de fazer o dever de casa, senão poderia receber uma suspensão. Através dessa simples analogia, ele vai traçar referências de classe onde o jovem amigo trabalha no campo para sustentar a família, também vai falar como essa distância na sua cidade é um paradigma do próprio envelhecer, como em O Pão e O Beco, e demonstrará como final, mais uma vez, a metalinguagem ao quebrar a quarta parede e trazer o breu, de maneira que a gente não enxergue o que está acontecendo. Mas no diálogo da criança e do senhor idoso, nós sabemos que a experiência irá nos guiar através das ideias e não das coisas pautáveis e materiais que podem nos enganar. Este filme fará parte de uma trilogia que mudará a sua carreira, que é a trilogia do Terremoto, ou trilogia Cocker, o nome da cidade. Ele, em 1990, estaria fazendo um filme muito importante e premiado que o colocará no cenário dos festivais internacionais, Close Up, que é uma docuficção, outra linguagem muito marcante, do diretor e do cinema iraniano, misturando realidade com ficcionalização, recontando a realidade, que foi um caso verídico, que aconteceu com um de seus melhores amigos, também cineasta, Möncheng MacMalbaf, da família de cineastas MacMalbaf, e que vai trazer para a tela uma ficcionalização de um golpe que aconteceu com o coitado do diretor, onde um farsário se passou por ele e enganou muita gente, levando dinheiro do investimento no cinema, que não existia. Naquela época não existia Google, né, gente? Então as pessoas não sabiam como era o rosto do cineasta. As pessoas foram facilmente enganadas. Mas esse filme ganhou prêmios no circuito internacional de festivais a fazer com que Abbas fosse um dos maiores nomes da década de 90, também aconteceu num período em que um terremoto atingiu a cidade coca do filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Este terremoto fará uma preocupação muito grande no diretor que trabalhava com atores não profissionais, ou seja, as crianças de seus filmes costumavam ser descobertas de maneira a trazer a vivência das próprias cidades. Ele tem uma preocupação em voltar à cidade e saber se todos do filme estavam bem depois do terremoto. E ele faz um filme sobre isso. E a vida continua, em 92. Com este filme, ele metaforiza a si próprio e a seu filho, levando no carro uma viagem para tentar encontrar a criança protagonista do filme original. Essa ficcionalização de um fato real vai gerar o terceiro filme da trilogia, trazendo não só a linguagem do cinema trazido dentro do carro e veículos automotores, que ele vai ter muito pra frente em sua carreira como em Gosto de Sereia, de 1997, em que uma pessoa pede auxílio a outras três para finalizar a sua vida, mas toda a metáfora não está no fim e sim no meio do caminho, todo passado dentro de um carro e que ganhou a palma de ouro em 97, como também vai trazer, em 2002, o filme 10, outro de seus maiores clássicos, como protagonista feminina, que é a Mania Atbar, uma grande atriz que se tornará diretora também e que dentro do carro trará carona de várias pessoas no banco do passageiro e terá a filmagem sem sair de dentro, olhando de dentro para fora a realidade metaforizada nas conversas entre os dois passageiros. Nós faremos essa estética de veículos automotores continuar do filme A Vida Continua, lá, de 92, no filme 94, Através das Oliveiras, onde ele escala atores para interpretar um cineasta que está escalando de novo elenco para interpretar o filme A Vida Continua, de 92, que falava sobre o terremoto na cidade do filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo, de 87. Confuso? Calma, gente. Não é. É muita metalinguagem um filme dentro do filme, dentro do filme, ficcionalizando a própria realidade em um cenário devastado pelo terremoto que de fato aconteceu. As idiosincrasias, as entrevistas, as pessoas encontradas no meio do caminho são muitas das realidades que aconteceram do fato e trazidas para a ficção ao tratar num roteiro de como nós, espectadores, passamos a fazer parte dela, de maneira a ter um lugar de escuta e de empatia com a história. Esse é Abbas, que era o estame. E essa metalinguagem de Através das Oliveiras continuará também em sua carreira, como em um filme do Naip de Mirim, em 2004, que traz uma sala de cinema com um filme sendo projetado na tela que ninguém vê, só escuta, e cuja luz reflete nos espectadores e é literalmente uma sala de cinema onde só estão sentadas as maiores atrizes do cinema iraniano, como Invasora, Juliette Binoche. Mas Binoche está ali por uma razão, não só para que todas essas atrizes estejam interpretando como elas estão vendo um filme que nós não vemos, só ouvimos, e estamos vendo através dos olhos delas, das reações, das lágrimas, dos sorrisos e das emoções, mas também através da metalinguagem que Abbas irá trazer de Juliette Binoche de volta em 2010 com seu clássico Cópia Fiel, onde ele traz a discussão de um casal que pode ou não estar enganando a gente se de fato são um casal ou desconhecidos fingindo ser um casal. Sim. Abbas é um grande diretor que adora traçar essas pegadinhas com uma relação de confiança conosco, onde sua câmera constrói caminhos e suas mãos invisíveis permitem uma liberdade não só das personagens como do próprio espectador em percorrer os caminhos que ele cria com suas cámaras. Esses espelhos e formas de projeção da realidade são marcas não só do cinema milaniano mas como de um dos maiores diretores da história e que a partir do momento em que passa a ser censurado no Irã percorre o restante do mundo fazendo filmes internacionais como Cópia Fiel que ele fez na Itália com a atriz francesa e depois com alguém apaixonado que ele vai fazer no Japão antes de vir a falecer. No meio disso vários documentários curtas-metragens lançamentos de livros porque era um teórico era um poeta era um artista plástico com várias inecções em galerias onde ele fez instalações mas também acima de tudo um grande ser humano um humanista. Esse e muitos outros nomes do cinema nós sempre iremos trazer aqui na sessão Alice do Canal Live porque a gente recomenda que você é a última.